Tô pega, mano. Tô pega. Aqui, ó. Tem tempo que eu vou querer mais. Daqui a pouco, minha carnezinha costria. Quieto. Aquele jeitão. Esquece. Que isso, mano? É papo reto, mano. Cadê 0,5, mano? É impossível, mano. Vê seu aguagá! Fala aqui, mano. Fica aqui quietinho, lá. Fica na loucura, mano. Foda-se o lado aqui. Ali, viu? Vai desistir do cabelo ali. Vai desistir do cabelo de cabelo não, mano. Vai te bater o carro, mano. Vou abrir não, filho. Canteiga essa, filho? Tá pra carregar tudo é de cimento, a pega-beta é de cimento, filho. Claro. Claro. Meu Deus, é tão nervoso. Vai porrida. Até pere, cabelo. É gostosinho, né? A gente tá. Enquanto eu não encontro, eu vou curtir na vida, Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda, Enquanto eu não encontro eu vou beijar Mil Duandas, Enquanto eu não encontro, eu vou Guadalano, Enquanto eu não encontro, eu vou batrindo, Enquanto eu não encontro, eu sou da bohemia, Enquanto eu não encontro... Aí, essa é a brava. Tá gostosinho. Daqui a pouco eu comei uma carne, dar outro mergulho, Matar a estrela, garoto. Aquele filho, hein, seu filho? Ih! Isso, rapaz. Dá uma vontade de se dar uma barrigada agora, rapaz. Sabia? Vou dar uma cagada por ali, mano, naqueles batalhinhos. Rapidinho. Errou! Errou! O que, mano? Eu vou vir, mano, eu vou botar uma churrasqueira, meu irmão. Não tem ninguém ali, rapaz. Ir, vou lá. Vou lá, vamos lá, peraí, pão. A carne vai queimar, mano. A carne vai dar cara. Vou lá, rapaz. Vou lá, pê, rapaz. Que você é preguiçoso. Nem guarde banho, pô. Irmão vai chegar aí. Irmão vai chegar aí. Ó, mano! Ô, ô, ô... Aqui que vai fazer, ele cárrebro. Pra comer aqui, mano. Ó, a車 vai te subir lá! Que, com a agulha na agulha pra conseguir descuça! Mano, agora tá de geladura também! E chegou a ver, ó, vou plantar lá, mano! A barulha já tá tudo queimando, perecão! Fala pra tu! Vamos começar a martigar assim mesmo, filho. Isso é! Aí, ó! Rebenta! Maravilha. vou machucar, mano. Viu, vicião, vestiário. Vasco, caloria. Viu, vicião, pachapreta. Vou estar comendo pra caramba. Estou seguindo a ele já, mano. Conseguiu rapazada assim mesmo. Visão? Eu sou mais gentil. Vicião? Eu fui lá, parceiro. E aí, cadê meu nome? A bagulha tava aqui abandonada. Tô comendo. Parmelha na boca. Veja, veja. Puxa o mais inteiro? Do meu. ... ta batalha. Que bagulha é conta a caramba, velho. Cadê? Cadê o garfo, mano? Ei! Solta o garfo, mano! Que que é isso? Aqui! Que tumulto! Que que é isso, mano? Oh, calma aí! Oh, calma aí! Para de cibar, mano! Pô, deixa lá comer o bagulho também, mano! Vai, vai, tá? Que bom! Hum, caiu o carro! 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 Mano, os caras estão quietinhos, né? Estão fazendo alguma coisa, rapá! Mano, os caras sumiram, mano! Para de cibar! Invernizada está gostosa, pericão! Que que é isso, rapá? Que que é isso? Calma, pericão! Calma! Calma, Magé! Quer saber? Eu vou dar um barrigadão aqui mesmo! Ai, não estou mentindo mais! Oh! Que isso? Que isso? Que isso? Só folha de capim! Tá maluco? Aí vai machucar meu bebezinho todo! Mudar? Maluco! Só folha de cana! Tá maluco! Aí machuca... Aí machuca meu bebe, né? Ai, isso é neurose mesmo! Essa linguiça aqui que sai lentinho, sei lá de que que sai dentro dela! É gostosinha, olha! Hum! Tipo um queijinho, tá ligado? Hum! Muito boa! Agora! É o melhor! É o melhor! Sai dela, hein? Vamos ter uma vovada! Ô! Vamos para aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá! O cara agora ele vai mudar para os caras ali, mano. Mano, fica tranquilo, fica tranquilo que ele já conhece a estratégia. Fica tranquilo. Já conhece mesmo? Apocação fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Fica suado na paz aí, mano. Fala, mas eu não aguento ali, né? Calma, fico suado, hein? Vem, mano. Vem tomar banho. Vem tomar banho. Aqui. O arco tá merda, tá puçado. Vou falar pra você. Tá correto. Mano, eu vou também pra cá. Tá puçado. Menovão pra me roubar fonte que eu pônei a gente comer carne no barco de Menovão, mano. Tá maluco. Ô! 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 Ô monte linear! Ô! 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 Você enterou? Você enterou? Ah tá! Não! Não! O que que eu falei é que eu bato o quê? Eu que vou administrar na foto! O que que eu falei é que eu bato o quê? Mano, enche aí! Bota a poção aí, mano! Você também quer comer e falar? Se eu quer comer e falar, pega aí pra mim! Pega aí, ó! Me dá isso aqui! Me dá isso aqui que agora é eu que vou administrar! Faz todo mundo pra lá! Tem um barulho pra lá! Vai logo, mano! Vai logo! Vai logo pra lá, mano! Vai logo pra lá, mano! Vai logo pra lá, velho! Vai logo pra lá também, Rony! Vai logo pra lá, mano! Vai logo pra lá! Calma pra lá! Eu não queria falar, não! Eu não queria falar, não! 06... 06 e Somália tá lá, ó! Bebendo a coca sozinha lá, ó! Lá no cantinho! Eu não queria falar pra vocês, não! Já é! Pô, nem dormi essa manhã! Não enche o barriga! Pô, nem enche! Comendo pra caraca! Joga um pão pra mim aí, meu cumpadi! Joga um pão aí pra mim! É, enche o barriga! Dois pio! É, você tá por cima, mano! Calma! Só tá olhando! Não tô fazendo nada! Calma, mano! Calma, calma! 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 E aí, pô? E aí, pô? Suada, mano. Suada, mano. Vem aqui, anda. Vem aqui, anda. Bate reto, filho. Deixa o cara trabalhar, mano. Deixa o cara trabalhar isso que eu tô falando. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Olha o bagulho como é que tá bonito. Cala a boca, mano. Cala a boca, mano. Faz igual o Galvão Bueno, narrador. Arnaldo Celso é coelho. Pô. Tá botando a mão nas carras, mano? Pô. Minha mão tá mais limpa do que a sua boca, seu imu. Pagulho tem que botar pra água, mano. É que é, mano. Vou botar pra água. Tem bocadinha, rapaz. Boa pra cima. Pessoal muito novo, rapaz. Aê, aê, seu asqueiro. Sai nada? Vamos, mano. Sai nada. Fica apavorado? Peraí, peraí, peraí. Me casquei, peraí. Me casquei. Vamos ver, mano. Tu nentei, ó, malucão. Lentei, mano. Deixa o cara trabalhar. Fica quieto. Fica quieto. É isso mesmo. Me explorem! Me explorem! Me explodem assim! Joga! Eu te pego! Eu te pego! Eu te pego! Eu te pego! Tá confundindo! Dá um peito! Dá um peito! Dá tudo! Aplica! 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 Tá achando que a mulher tá com medo? Vem! Vem! Suave, mano! Suave, mano! Pera aí, mano! Vai! Vai, filho! Meu mulher tá ficando pra mim! É, mano! Os caras devem estar lá comendo até a salada não estar aqui! Mano, relaxa! Fica tranquilo, mano! Fica tranquilo, mano! Fica tranquilo, mano! Fica tranquilo, vamos relaxar aqui! Essa parte prevalece, mano! Que fome é essa, parceiro? Relaxa, fica tranquilo, mano! Daqui a pouco nós estamos aqui! Tranquilinho! Vai ficar nessa, porra! Confia em você! Relaxa, mano! Confia, mano! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Cala a boca aí, mano! Antes que eu ia te barrer, mano! Vou te jogar dentro dessa água aí! Vai barrer a casa da sua mãe! Aí é fácil! Vai! Vai ficar igual palheta, mano! Você quer pegar aqui, vai você cortar? Mano, você vai fazer picanha virar palheta, mano! Eu vou te falar, mano! Mano, eu vou te falar, mano! Mano, eu vou te falar, mano! Eu vou entrar, mano! Pô, tem que mostrar atitude também, mano! Vou pôr da tua! Mostrar atitude, irmão! Mostrar atitude, irmão! Você nem sabe trocar... Ô! Ô! Tá de marola com a minha cara, parceiro! Pô! Vou nem te entender, não, irmão! Entra pegando! Vai, mano! Bota o primeiro! Bota o primeiro! Bota o primeiro! Bota o primeiro! Vou te jogar lá na água! Não, mano! Vem! Pega ele! A carne tá pronta, mano! A carne tá pronta, mano! A carne tá pronta, mano! Ali, ó! Ali, ó! Ó! Mano, eu vou jogar aí, hein! Joga! Eu vou jogar aí, mano! Fala! Vamo aí, mano! Porra! Eu vou trabalhar, né? Se eu quiser, eu não vou comer uma carne? Eu vou trabalhar, né? Eu que joguei do isso, eu não vou comer uma carne, tá vendo? Não vou contar, não! Não vou contar, não! É, tudo na moderação! Tem que ter moderação! Tem que ter esse que, dá pra falar com os outros! Papo reto mesmo! Papo reto mesmo! Eu tô sentindo que tá chegando o nosso momento, mano! Papo reto! Eu vou até dar umas fotadas aqui, papo reto! Eu tô sentindo muito, mano! Não é consigo, mano! Eu creio que tá chegando! Papo reto! Pega a visão, mano! Pega a visão, mano! Pega a visão! Pega a visão! Tô te falando, mano! Tô te falando! Tô te falando, mano! Deixa a vontade, né? Deixa a vontade, né? Deixa a vontade que eu sei o que eu tô fazendo, né, Catia? Eu sei o que eu tô fazendo! Tá bom aqui! Tá bom aqui! Aqui, mano! Prata a carne aqui, mano! A carne como é que tá ficando igual a polícia! Toma aí, irmão! Vai ficar me sufocando, irmão! Vai ficar me sufocando, irmão! Dá pra ele cortar, irmão! Toma aí também! Toma aí também! Vai querer ficar me mandando também, pô! Vai ficar me mandando também, pô! Claro! Vamos ver se você sabe mesmo! Tá falando muito! Tá de marola com a minha cara, meu amigo! Não é assim! Eu tô falando, pô! Mano! Vou pegar o último bagulho aqui, mano! Vou tomar um banho! Vou tomar um banhozinho, mano! Mas banho o quê, mano? Já me estressei, hein? Vai tomar banho! Já vou tomar um banho! Pé! Pé! Eu tô com cachalho! Eu já tô cheio pra caraca! Vou tomar um banho! Já comi a beta! Vou tomar meu banho! Já tô cheio já, rapá! Pô! Vou tomar um banho aqui agora, rapá! Não quero estar de mais de churrasco não, filho! Ô! Vou tomar banho também, tropa! Vou tomar banho também! Ai meu Deus! Vou tomar banho também, tropa! Papo reto! Vou até dar umas botadas aqui pra pegar a visão direitinho! Ai mano, tô te falando! Acho que a gente foi tomar banho, mané! Acho que a gente foi tomar banho! Acho que é agora, mané! Acho que é agora, mano! É agora, seu mano! É agora, seu mano! Eu tô falando que você tá comigo! Chegou a nossa hora! Chegou a nossa hora! Vambora! 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 Aí mano, vem! Vem! Papo reto, mano! Ninguém aqui! Que coisa boa! O que foi? Tô com si! Vai tomar banho! Vem! Tô te falando, mano! Tô te falando! Agora, mano! Vai pra cá! Tô te falando! Tô te falando! Que isso? Tô te falando! Tô te falando! Tô te falando! Tô te falando! É isso! Tô tá boa! Mas filho, rapaz! Tá comigo! Tá comigo, pô! Hum! 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 Calma aí! Toma aí, é bom! Hum! Mano, que fome é essa? Vem que você tinha falado! Você falou! Não, tá bom, não! Mas pareça, você está não comigo! Está comigo! Vai, vai! A vitória vem aqui! Fica à vontade! Fica à vontade, mano! Que fome é essa? Calma! Que é isso?